Por onde anda Márcio Araújo, volante que jogou no mais querido entre 2014 e 2017. Durante o tempo que esteve no Flamengo, Márcio Araújo disputou 209 jogos, sendo 103 vitórias, 52 empates e 54 derrotas, além de ter balançado as redes em 3 oportunidades. Com a camisa do mais querido, o volante foi campeão carioca em 2014 e 2017. Foi Márcio Araújo o autor do gol do título do Carioca de 2014. Além do Flamengo, ele atuou por outras equipes como Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje, com 39 anos, Márcio Araújo está aposentado e trabalha como agente de jogadores. Você se lembrava de Márcio Araújo? Deixe aqui nos comentários.